Do ponto de vista setorial, os investimentos estão programados basicamente para aqueles países que têm abundância em recursos naturais. E aí, assim, energia, soja, minério de ferro e outros produtos que possam alimentar o ritmo de crescimento da indústria chinesa. Seria o ideal que mudasse o perfil, assim como a China fez uma política de atração de investimentos, pensando na sua inserção internacional, pensando em quais produtos ela gostaria de colocar no mundo e, para tanto, montou um quadro regulatório, procurou conciliar o acesso ao mercado interno, que era o grande desejo das grandes empresas multinacionais, combinar esse aspecto com questões estratégicas da política industrial. Ou seja, fazer joint ventures com essas empresas, com as empresas chinesas, com as empresas transnacionais, para transferência de tecnologia e até para ter acesso a canais de distribuição de comércio dessas empresas. Então, foi uma estratégia bem sucedida. E, no caso do Brasil, quer dizer, também tentar fazer esse tipo de política negociada com a China, de que a China dê-se mais cadeias produtivas, que seus investimentos sejam em segmentos de média e alta tecnologia, através de joint ventures com empresas brasileiras. É uma pauta bastante positiva. Os países têm níveis de desenvolvimento muito semelhantes e têm muitas complementaridades. Têm diferenças, mas têm complementaridades. Eu acho que esse ponto aí pode ser um bom ponto de negociação. Em termos de políticas públicas, é importante salientar que as políticas de apoio, de internacionalização e de remoção da restrição à saída de investimento, essas políticas tiveram muito centradas em... Elas dependeram de dois aspectos fundamentais. Um era do balanço de pagamentos. Se a saída de investimentos não poderia significar uma ameaça ao balanço de pagamentos. Então, à medida que a China foi acumulando reservas, ela foi relaxando as políticas de restrição à saída de investimento e foi permitindo que essas empresas fizessem investimentos no exterior. Uma outra preocupação era com a política industrial. Ou seja, em que medida a saída de empresas poderia ajudar no processo de desenvolvimento da sua indústria? Então, pensando nessas duas coisas, principalmente agora o foco no segundo ponto, na questão da indústria, a preocupação maior da China era criar um pacote de incentivos que envolveu vários tipos de incentivos, incentivos fiscais, financeiros, apoio informacional, acordos internacionais e outros, para direcionar a saída dos investimentos dessas empresas. Que eram saídas para setores considerados prioritários para a indústria, prioritárias para o país. Então, podemos ver que foi um processo comandado pelo Estado chinês, com forte incentivo em uso das políticas governamentais. E isso é tão verdade que a grande política foi a Goin Global, lançada em 2002, e já em 2004 é perceptível o aumento do fluxo do investimento direto chinês no mundo. Então, aí um poder de implementação de políticas bastante sugêneres para os nossos padrões.